Uniso do Grau Revolução foi um famoso vídeo gravado em 2007, pertencia ao antigo canal da Uniso do Grau. Antes do canal ser deletado, o vídeo tinha mais de 300 mil visualizações. Neste vídeo você virá de Ninho do RL, o último da equipe do Uniso do Grau, com parte se passamos de Hamilton da equipe Amantes do Grau, Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau. Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau, Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau, Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau Coupinho, antigamente conhecido como Juninho, Binho e Kelvin da Uniso do Grau Ebrace for impact Provide your business by Ebrace for impact I'm a futures engineer Baby, I'm here Baby, I'm here Baby, I'm here Ebrace for impact Provide your business by Ebrace for impact I'm a futures engineer Baby, I'm here 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 And so tell me straight I won't go This is our time now, I'm sure Make no mistake That we are closer than we're far Ebrace for impact Provide your business by Ebrace for impact Ebrace for impact I'm a futures engineer And baby, I'm here And I'm here And baby, I'm here And baby, I'm here Música Prazer por impact Find your business by Prazer por impact I'm a future's engineer Baby, I'm here Música Baby, I'm here Baby, I'm here Baby, I'm here Música Música